E aí galera tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês galera onde e como assistir aí a segunda temporada de Tokyo Revengers Isso mesmo, a segunda temporada que estreou galera aí em janeiro de 2023 Mas especificamente aí dia 8 de janeiro Eu estarei falando pra vocês onde e como assistir aí em vários locais além da plataforma oficial do anime Mas pra vocês entenderem melhor galera eu peço pra vocês ficarem até o final do vídeo E desde já galera deixar seu like e se inscrever no canal do Bucky nessa tropa net que cresce a cada dia mais A minha meta galera pra esse mês de janeiro é bater 50 mil inscritos aqui no canal Para isso eu conto com a ajuda de todos vocês aí que é fã de animes e também principalmente de Tokyo Revengers Que eu sempre trago novidades sobre esse anime sensacional Na descrição galera eu vou deixar aí meu instagram do canal, arroba canal do Bucky, tudo junto Toda vez que você tem um vídeo no canal eu posto no instagram E meu instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues Os meus dois instagrams estarão aí na descrição Me segue nos dois instagrams E também abaixo o grupo do whatsapp do canal do Bucky O quinto e último grupo do whatsapp do canal do Bucky No canal do Bucky eu tenho 5 grupos do whatsapp Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e também divulgar o seu conteúdo nerd, o seu conteúdo otaku Que você não vai ser expulso do grupo Lá a gente tem mais de 15 DMs para atender a todos vocês O link também vai estar na descrição Bucky, esse grupo tá lotado, esse grupo tá cheio Como eu faço pra entrar nos outros 4 grupos? Galera, é muito, muito simples É só entrar nos meus vídeos mais antigos que vai estar lá os outros grupos do canal do Bucky Beleza? E antes de começar galera eu vou mandar um salve para algumas pessoas que comentou no meu último vídeo Um salve para o King Goldverse, para o João Ferreira, para o Joque Animação Para o Caio Memes, para o Clebim Ganchatube, para o Som Gabriel, para o meu amigão aí que sempre comenta O Cinejão, para o Aventura Lucas, para o Guanin e o último aí, Theo Animes Um salve e um abraço para todos vocês Se vocês querem salve galera, é simples, é só deixar aí qualquer comentário E no final a hashtag, canal do Bucky Beleza? Falando tudo isso, bora começar Bom galera, como a gente lembra aí no caso, o final da primeira temporada Terminou aí com a morte de Shifuyu E no caso aí, Takemichi tomando um tiro E a gente não sabendo se ele morreu ou não Então a segunda temporada vai se iniciar nessa parte Quem não lembra como foi aí o final da primeira temporada Basicamente acontece isso E Takemichi está galera, no presente Porque ele tem essa sincronização entre passado e presente Ele está atualmente no presente E com isso também, nessa segunda temporada galera Vamos focar aí mais, no caso, a gangue Black Dragons É isso mesmo, seria aí o confronto de Natal No caso é Tokyo Revengers, aí o confronto de Natal Então assim galera, é bem interessante Vai ter aí vários antagonistas Esse arco, que é um arco bastante envolvente E aí que traz bastante mudança Em Takemichi e na própria gangue de Toma No caso, a primeira temporada galera Contou mais com Shifuyu Baje, Kazutora Takemichi, Mike, Drake Essa segunda temporada vai contar com vários outros personagens Da gangue de Toma No caso aí, conheceremos mais a fundo No caso, a criação da própria gangue de Toma A própria criação também da Black Dragons Conheceremos essa gangue Que no caso aí, é a gangue do irmão também de Mike É a primeira gangue aí do irmão de Mike E com isso, muitas pessoas ansiosas aí Para assistir a segunda temporada Não sabem aí os locais que podem estar assistindo Eu já assisti o primeiro episódio Eu não vou dar spoiler aqui Mas galera, que episódio magnífico Esse episódio da segunda temporada E o primeiro episódio da segunda temporada De Tokyo Revengers Então eu vou falar para vocês galera Os sites e aplicativos Para vocês assistirem A segunda temporada de Tokyo Revengers Beleza? Vamos começar galera Com os sites Aí obviamente É a Disney+, Como eu comentei para vocês É a plataforma oficial Agora da segunda temporada De Tokyo Revengers É a Disney+, Bucky Mas lá na Crunchyroll Tem a primeira temporada E etc Sim, eles vão até a primeira temporada Mas se você quer assistir a segunda temporada É pelo Disney+, Aí que é algo pago Que aí no caso É uma plataforma oficial Paga do próprio anime Bucky Eu não tenho dinheiro Tem outros locais Que eu posso estar assistindo Outros sites Sim galera Os outros sites são O Better Anime O Lovers Animes O Sub Animes E também o Animes.Sites Esses são os sites Que vocês podem estar assistindo aí A segunda temporada De Tokyo Revengers Bucky Me fala aí Aplicativos também Que eu quero estar aí Utilizando por aplicativos Eu prefiro ver os animes Em aplicativos Então vamos lá galera Primeiro aplicativo também É o Disney+, Como eu comentei para vocês O segundo É o Better Anime O terceiro É o CineVision V6 O quarto É o Goiaboo Animes O quinto É o Animes Brasil O sexto Animes Play O sétimo Animes TV O oitavo O Romura Animes E o último aí X Anime Todos esses aplicativos Vocês conseguem assistir aí A segunda temporada De Tokyo Revengers No caso galera Aí como eu disse para vocês É uma temporada aí Que será Bastante empolgante Eu não sei Quantos episódios terá E não foi confirmado Nada Eu não vi em local nenhum A confirmação De quantos episódios teve Mas se eu não me engano A primeira temporada Teve aí Basicamente 20 episódios Se a segunda temporada Tivesse a mesma quantidade De episódios Será algo Maravilhoso galera Será algo aí Tremendo Porque é uma temporada Bastante envolvente E terá aí galera Um antagonista Muito Mas muito Muito forte Se vocês já assistiram aí O primeiro episódio Da segunda temporada De Tokyo Revengers Comenta aqui galera O que vocês acharam E qual é a sua nota Para esse episódio A minha nota Obviamente é 10 No caso já era esperado Já tinha lindo mangá E foi aí Bem semelhante Ao que vimos no mangá Foi bem aí Canônico Eles não tiraram nada Eles não acrescentaram nada Eles foram fiel Completamente Ao mangá Beleza Então é basicamente isso galera Espero que todos vocês aí Tenham gostado E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau tchau